Enfim, na última parte a gente pegou aqui Lothurn com o Sartorael, né, uma bela porrada aí nos Elfos Nobres E continuaremos fazendo um estrago agora Ah, eu tenho Thor e Viresse pra pegar aqui, que é bem chato de atacar Mas Thor e Viresse tá dando, até que tá dando um pouco pra eles Hum, eu poderia voltar e bater no Altarion, né, mas é mais fácil fazer isso com o passaralho Vamos atacar esse anjo de real aqui, vou fazer um portal aqui dentro do Vortex Agora que eu percebi, eu tava achando que tava tudo com o Lothurn, mas meu, o Santuário de Azurian tá com a Tileia, velho Pegada no Torno 82, what? Tá certo, acabou de aparecer dois exércitos cheios deles aqui, inclusive Três exércitos cheios, meu amigo, só besteiro Que besteira esse exército Que besteira esse exército Ah, tá Vem a Mateus, boa noite Aqui a gente pode ir pra Galbaraz Atacar esses anões aqui que tá chato Tá aí o Darkral aqui Você tá recrutando o que você perdeu, né, beleza A Routre a gente não alcança aqui ainda, mas vai chegando perto Acabou esse negócio de montar exércitos atrás da gente Que eu não aguento mais Tá, Arbal a gente tá de cara pra capital dos anões agora, velho Eu acho que é o seu momento de brilhar Mas você não alcança ainda, então você não vai brilhar nada A gente vai fazer o que? Vai emboscar aqui Porque os anões vão querer vir aqui e pegar de volta a cidade, com certeza Aqui a gente vai seguindo pras capitais aqui dos anões dos garimpeiros do Barbacinza Que é uma facção que cresceu muito E não deveria ter crescido tanto Foi isso que ela disse, inclusive Tá, eu acho que eu não vou pra Torivires agora Embora eu vou dar a chance deles colonizar tudo de novo Se eu for pra Torivires agora, eu vou machucar muito esse exército matador E se o cara desce aqui no próximo turno Não, não tem praia aqui embaixo Se ele descer, ele vai descer por aqui E eu até precisaria de um turno pra repor todo mundo que eu perdi nessa batalha Ah, vambora, foda-se Vambora Ah, tá suave, Serpim Agora a inição de Torivires só é forte quando tá na mão do Eutarian, velho Fora isso, é a piada Então, só vambora Eu aqui preocupado Ah, peraí, então Os gigantes estão sem melhoria? Oh, ai, não pode Cadê a melhoria de Nergol? Tira a madura e a velocidade dos inimigos em volta constantemente Aham Parece que a gente já viu A gente isente A gente já viu também Que é as caveiras, né, eu acho Vamos com a de Nergol mesmo Destruir Pois é, Torivires na mão do Eutarian vira Troia, exatamente Só tem um portão aqui, né Mas os meus gigantes estão bem machucados também, então nem vou usar eles, eu acho O gichinho precisa descansar Então, vamos mandar vocês na frente aqui Deixa eu mostrar aqui os bichinhos de Nergol pra vocês, né São lindos Só tem normais Só tem a roupinha mais verde É, são lindos Normal, velho Eles tem aqui perfurante Mostra quanto infantaria Ataque de veneno E essa magia aqui que dá um debuff em todo mundo que tá em volta Bem sinistro Vai ter um cooldown bem alto Mas, vamos embora O primeiro passo é sair da alcance das torres Então, a trilha de Demon Slayer é maravilhosa Tem como ver cenas tipo o Zenitsu lutando Não vou dar spoiler aqui, né Mas, as lutas do Zenitsu, cara A trilha de Demon Slayer é maravilhosa, cara Eu vejo quase diariamente algumas lutas, velho Ah, o cara me chamou de Léo, velho Mano, não O cara me chamou de Léo Aí depois quer que eu agradeça pelo Samy, né Aí é foda, velho Muito obrigado pelo ressamy de oito meses, Nicolás Muito obrigado pelo apoio, velho De verdade Mas o grande livro de Grosso Gosto assim, velho Que isso, mano Muito obrigado pelo ressamy de dois meses, Jeanfrango Muito obrigado, velho Espero que o Cadu curta um surf com você, mano Sobe aí, galera Bora Tá tímido? Eu tenho que ver o filme do Kimetsu, mano Bem lembrado Vamos ver se eu vejo amanhã E aí, Zoom Boa noite Tramble mortals Enfrente-me, mortal E aí, o que é isso aqui, velho Que mandinha é essa? Cara, eu queria muito entender o que é magia essa que o pessoal está soltando, velho O que está causando esse obelisco aí. Apareceu no tiro no co-op, apareceu aqui agora no outro carinha, é muito difícil. Por enquanto tudo tranquilo. Vamos subir mais uns campeão aqui de Nervo. O pior é que não aparece nenhum status aqui embaixo quando aparece seu obelisco, para eu saber que magia que ela soltou que está dando isso, acho que é algum item. Mas não pode ser item por causa da guarnição isso aqui, então não tem item equipado. Estou na dúvida. Sei lá. É isso aí, Nicholas. Vai dormir que você trabalha amanhã. O Senhor do Caos. O Senhor do Caos. Todos os velhos esperanços. O Senhor do Caos. Ele tinha feito muitas glórias. Ele nem tinha leio. Eu ainda falo pros caras assistirem o ataque dos gigantes pelados, ele tá querendo muito tomar um bando Nossa, ele tomou uma Morningstar na cara, velho Zeg, você viu que estão banindo pessoas que usam fotos de animes, memes ou gifs no perfil que estão sendo banidos? Maravilha, espero que o Thor Green não existe em nenhum anime, senão eu vou tomar ban Qual que é a explicação pra banir pessoas com fotos de anime, por favor? Só pra entender assim, qual que é o argumento usado pra banir alguém com fotos de anime Não deu explicação? Melhor ainda Aí que... ai mano, é incrível 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 É no Twitter isso? Essa rede social é incrível, incrível Eu perdi O que é isso? Isso aqui é do meu item O que você tá fazendo que tá parecendo um belíssimo, meu filho? Isso mais você? Tá amaldiçoado, velho Eu não sei o que foi essa, velho Só aceita Parece que é depois que ela solta uma magia, mas não é aquele efeito da resistência de dano O que você tá fazendo? Tem que fazer alguns testes Espere, espere, tem que fazer alguns ajustes A escala é quando a escala é a escala Se você for a escala é a escala A escala está em zero A escola de magia é superiores, mas esse negócio já aconteceu com o Tyrion também no co-op, então não sei se tem a ver com a escola de magia. Nossa, lotada de águia lá no meio ainda. Anarchy for all! Torgard sempre teve um início difícil lá em Karakadak, acertado de inimigo, longe dos anões, agora tem o Clomofoso na forma final para encher o saco. O seu poder ruim é indivíduo. A glória da glória da terra. Senhor de caos! Vamos lá conquistar o portão para o Cavalaria entrar logo. A ordem deve ser mantida! A coragem nos faltou! Todos serão descobertos! Isso é o caos! Como estamos aí? 70... Esse cara de alabardo vai para um lado, a gente vai pelo outro com as infantarias que não são antigrandes. No final a gente faz espetinhos de águia. Eu acho que no momento que eu conquistar o portão eles vão quebrar o portão. 99, quebravamos! 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 Vem! Repare! Apenas! O que vai estar? Vem! 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 Apenas! Vem! Eles vão me acertar! Não tem nada de vingança não, não tem nada mais. Mas, como eu falei, eu vou retirar as unidades depois. Na próxima campanha elas não existiram mais... Nem aquela dos anões! Que eu não tirei ainda para não dar ruim, mas... Na próxima campanha é... Adeus... Digo, nada mais! manns não funcionaram! Eu não estou sem defesa nenhuma, é muito OP Veja o que eu sou! Aos de luta Para a maldita glória Para os deus caos Acabou-se Pessoas com falta de anime são muito boas em debates no twitter Eu imagino Seu tipo não pertence aqui Eu não vou deixar o culpado Para ele ficar atrapalhando ele jogando corrupção Você então mais um turno parado aí Você já foi mexido Aqui também Na real eu deixei emboscada mesmo Depois você constrói isso aí O suco a gente já mexeu Você a gente mexeu agora Pode deixar construindo esse Aqui a gente está indo para óbvio que já está com uma galera E eu não alcanço a cidade deles ainda Eles devem ter conseguido recrutar nada aqui Na cidade pequena Só está vendo uma coisa para recrutar Acho que caçadoras O que? Tem que buscar aqui Talvez eles venham tudo para cima da gente Mas esse exército limpa Se tiver só o Warbind É Está bem fraco Se tiver só o Warbind É O que? A gente vai fazer isso Eu acho que eles tem um bom tempo Recrutando aí Pode ficar tranquilo Qual que é a magia desses oráculos de X-Ainthe? Recência investida, defesa corpo a corpo, etc. Recência a dano, etc. É tudo meio OP desses caras aqui, né, velho? Agora é o caos! Fase na batalha! Vem pra cá você! Você vai atacar Gorn de 120 caras a caraca ali depois? Eu fornei essa dança! Não é possível! Eles serão terminados! Estariam vindo pegar ele e assar ele! Ok! O caradinha vai desembarcar ali embaixo, acho que como eu falei, né, na ilhazinha! Não, ele está descendo mais! Ah, esses exércitos do Malekife lá no Vortz ia ser uma ajuda do caramba! O Thorgrim foi pra cara que asgarrar, provavelmente daqui a pouco ele usa o subterrâneo pra ir pra cara que hirne ali! É, o exército do Deltarion está extremamente forte, velho! O Borjo achou melhor defender ali a chama do rei fênix, porque obviamente importa muito pros mercenários, né, ou o Tyrion está tão desesperado que contratou a Tleia pra vir defender pra ele as coisas aqui! É, funcionou! Peguei o único exército deles que tinha Hirtguard Peguei o único exército deles que tinha Hirtguard Meus bravos vassalos de Norska sobrevivendo na medida do possível! Pois é, o Tyrion deixou o mercenário se cuidando da chama do rei fênix pra invadir Norska, porque foda-se! Zero sentido, mas na mente dele faz sentido! O que eu vou mandar para o Vortice? O que te agarrar? O que te agarrar? O que te agarrar? Você vai vir aqui pegar Bigorno do Val pra mim, velho! Boa sorte! Use qualquer meios necessários para tal objetivo! É com você, garoto! Tá, o topo do Vortice tá com Malekith, então a gente pode focar aqui embaixo! Só vamos dar no pé aqui, tirar esses caras daqui, se bem que... Se a gente usar emboscada aqui, talvez... O Eltarion morda a Bait e vem a Patuária Ivireze! Pra pegar de volta! Essa Patuária aqui tá meio... Não sabe o que faz da vida, então vamos fazer isso! Passaralho! A gente poderia tirar o Santuário de Azulian deles com certeza! Só que o Porto Elistor é onde eles estão recrutando coisa! Eu acho que vai ser melhor tirar a deles então! Ok, pelo menos eu mato todo mundo! Eu refuso essas ordens! O full stack do Borja tá aqui, mas não mata a gente! Mesmo machucado, eu acho! E o Alastar não alcança a gente nem ferrando! Eu preciso pilotar isso aqui também, porque esses anõezinhos aqui são... Do Capiroto, velho! Aí o cara postou uma coisa perigosa! Que chamam os Deus Chãos de Chaos! Os Deus Chãos de Chaos! Cją os Deus Chãos de Chaos! Meus Deus Chãos de Chaos! Nós mais. da melhor forma possível. Mas vambora. O que é isso? Ah eles tem o próprio Juggernaut deles né? Ou é o portão que não funciona muito bem que vocês estão atacando? Ah agora foi. A prova não tinha só veio dois outros. Você vai trocar uma errada! Agora foi nosso! Você pode subir um cara de cada vez. A morte é a glória da Anastasia! A glória da Anastasia! Então a glória da Anastasia! O que é isso? A glória da Anastasia! O que é isso? O que é o que é a Glória da Anastasia? A glória da Anastasia! A glória da Anastasia! Tudo o que a gente precisamos só, aqui funciona o normal É só bater agora na galeta umbral e show de bola Corre para o braço Já dá uma ajuda, dá uma limpa neles A desmontação final aqui que está todo tão aglomerado que não resistiu Não tem como pegar esses voadores aqui de maneira efetiva, então só bate no resto Esse passagem recupera ventos de magia muito rápido, muito rápido, sério Eu estou soltando magia em um louco e não acaba Caraca, é isso que eu não estou acertando a gente lá atrás? Porra O que? O que? O que? A trânsla A trânsla A trânsla Agora são cães arrebinadas. Pode pegar essa galera aqui, as pessoas vêm aqui também, acho que foi todo mundo, você não abalava né? Como era de imaginar. Manda os anti-grandes ao trabalho agora. Eu tenho isso aqui de tirar a armadura, então serve. Desça daí, anãozinho... Então, sobrou 666, nossa. Acho que não é uma coincidência. Dá vontade de liberar os orcs ali, só pelo meme. Eita que hoje tá demais hein! Ok, mensagem simples aí, muito obrigado pelo resub de 8 meses João, valeu pelo apoio. Normalmente esse cara manda uma bíblia, a gente até espera uma bíblia quando escuta essa notificação. Mas, sem bíblias, muito bom. Agora é o caos! Vem, vem! Vem, vem! Desculpa! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vamos dar tudo o2016. Reportar aí, congregationam! Umана supervisão aumenta. Ah, olha lá. Vem, vem a gente nessa called. Der Zoom. Misture todos! Destruir! Destrução para todos! In delight. Coupição adjacente. Sim! Minhas poderes ruídas! Coloque ruídas neles! Finalmente é chegada a hora de você brilhar, Arbau! Vamos tirar essa cidade que está dando 3 mil para os anões! Você pegou 2 Sapers, o que é chato, mas em uma batalha de muralha não é tão chato quanto uma batalha aberta! O anão branco está defendendo! Tem bastante torpedo, mas a gente tem o Arbau de voldor para caçar eles! Tem esse cara que é chato também! Quem não está achando que dá muito dano! Mas a cidade de Carasacaraca até que é fácil de atacar! O mapa é customizado dela, então acho que não vamos ter tanto problema! Vamos lá! Ok, então é só a gente bombardear todo mundo que vai ficar naquele meio ali! Aqui é Speed Run para subir na... Na muralha o quanto antes! Que a gente fica safe! O que você espera aqui? O que você espera aqui? O meu jogo de gargão Chagoth fica aqui! Arbau aqui! Tá, algum torpedo na muralha já? Não, eles colocaram tudo aqui atrás, o que é um problema, porque os torpedos realmente são incômodos! Tá, vamos deixar os demoninhos de corna... Na verdade, deixa os colitos primeiro, que eles vão tancar melhor esses estondeiros aí! Eu não acerto o arbau aí, hein! Hummm... Olha os caras coltando Sapper aqui em cima, ó! Safados! O que é aquele clássico exemplo de que o cara voa 37 metros ou eu fui parar no Limba aqui em baixo? Eu tô em cima deles! Algum momento o arbau vai aparecer ali, velho! Um momento de surpresa! E aí você tá bem em mapas customizados? Nem sempre, viu! E aí temos essas chances que é bom antes de se livrar dele! O arbau aqui é muito difícil para o seu dragão, mano! Tá vindo, tá vindo! Tá vindo, lá vem ele! Lá vem ele! E aí eu tô em cima de mapa! Esquece ali, ta muito rolê ali, mano Enquanto que aparece essa galera aqui, ó Joga... Joga não fica nem as nossas chamas aqui, ó A gente tem golem, nossa, se eu pousar aqui eu morro Não é certeza? A gente tem golem, nossa, se eu pousar aqui eu morro Ai, como vocês enrolam, para colocar uma escada, meu Deus do céu A gente tem que ir embora Beleza, o portão é nosso Entrou, chutou todo mundo Coisas... Coisas... Eles vão se derrubar Quer que nem os caviar Vai chover um inferno aí, mano Eu sou um tiro Vematch no Brasil Vematch no Brasil Vematch no Brasil O que eu tenho que fazer? Se você me ajudar, eu vou ganhar! Prontão! 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 A glória de Durgon especial! Prontão! 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 Olha! Uma coisa tem que dar o crédito. É muito bonito esse efeito das caveiras do Ogo de Gagão. Cabeça de bola! Atenção! Atenção! Eu vou destruir! Atenção! Agora, venha! Objeção! Atenção! Cabeça! Atenção! Atenção! Eu vou destruir! Atenção! 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 Assumir são grandes! Vou me ajudar a pegar um anão branco aqui agora. Eu adoraria encontrar qualquer um dos meus armadeiros mais incapacitados no momento. Eu vou me ajudar a pegar um anão branco aqui. Eu gostaria de avançar nessas minhas proximidades se possível Tome explosão Chegou os grandes grandes agora Mas eu tenho medo de se aparecer um full stack daqueles Elves me atacar Tentando essa batalha aí a gente vai ter um problema Que eu não queria devastar para não deixar na mão dele depois de novo Mas vamos tentar Parabéns se eu não estou atirando em mim Com o seu Chaos Knights Foi! Detalhe! É, bicho, pra ser exclusivo! Tem alguém aqui ainda, pelo visto Nossa, os Fire Troopers estava aqui em cima Nossa, eles iam dar muito dano no portão se tivessem ali embaixo Dá para pousar aqui, mas tem que estar virado para lá, eu sei lá como eles colocaram isso aqui. Tem uma mina de proximidade ali, pagando de inabalável. Vamos ali dar um oi para ela. Tutorial de como desarmar minas de proximidade com arbal. Atenção! Assim queria aparecer o cagão dele ali. Arbal tem um dragão. Arbal sabe soltar bolas de fogo. Bola de fogo. Arbal não sabe desativar a parada. Caveira. Ainda não deu. Arbal, sopro do dragão. Ele desviou, ele é muito rápido. Bola de fogo. Sucesso! Arbal, esquadrão, antibomba. Escorreu um negócio roxo que eu não sei o que é aqui. Eu acho que deixar uma unidade de sapper e poder invocar as três artilharias é muito quebrado. Se você invocou uma artilharia, beleza. A sua unidade de sapper virou aquela artilharia. Acabou. Ai... Deveria, hein? A vontade é alta. Martela não. O último bala-urte dos Daui não teve sorte dessa vez. Mas ele certamente voltará em busca de vingança. Fútil. Esse cara não alcança aqui. Não tem nenhum exército além do que está aqui embaixo que também não alcança aqui em cima. Então abraço para os orais. Só tirar a penhasco negros deles agora. E... Oito picos. E a gente praticamente quebra toda a economia deles e as unidades boas podem recrutar. Que não vai ter slot. Aqui vamos para o olho da Pantera agora. Seria legal de liberar aquela tribo de Trolls. Quantas províncias tem os anões e os elfos? Os anões estão com 16 povoados. E os elfos estão com 52. Que é bastante coisa. A guerra com os elfos está muito mais difícil do que a dos anões, velho. Mas os elfos eu tenho o Malekif atacando por cima para me ajudar a distrair, né? Mas todo mundo sabe que eles vão focar em mim, né? Não é surpresa para ninguém. Ok... Se a Tileia quiser ser bem maldita agora, ela vai cercar a cidade ali só para te acamparar a minha reposição. Para os elfos ter tempo de chegar perto. Para os elfos. Para os elfos. Mas eu acho que deve ter liberado mais um item seu. O olhar do poder infinito. Um capacete forjado das tempestades e das terras devastadas. Poucos podem necessários ao seu verdadeiro poder. Emissão da hora de liderança mais 40%. Armadura mais 10. Liderança mais 10. Essência global 20%. Habilidade extracessariador. Aumenta o multiplicador de ataque em área e o dano perfurante da arma. Ok. Muito bom. Fica aí que não dá para você fazer nada esse turno. Aqui a gente já gastou o crescimento. Aqui tem que esperar crescer mais as paradas. Você com certeza está sob ameaça porque os anões estão vindo com o exército por perto aqui. Então é melhor você se preparar, meu amiguinho. O modelo desse cara aqui também é bem legal, velho. Sim, é bem legal. Sim, é bem legal. Sim, é bem legal. Fora isso, eu acho que o foi todo mundo. Seria bom montar um exército lá no vórtice. Para ajudar nessa briga aqui. Vou precisar de mais gente aqui, velho. Provavelmente o Quintoro e Vireze. Que está mais suave de... Deixar o povo parado. Scar, vou te dar mais uma chance, hein? Vire nos tribunos! Os Northmen virem! Mais uma chance pra vocês, Scar. Provavelmente você não vai ficar 12 turnos parado aqui. Nessas horas que eu me arrependo de não ter colocado o mod de preservar o level da Horda. Quando algum exército morre. O Demônio. Vou ter que começar tudo do zero. Você vai dominar. Não, não vai virar o World Concord. Acho que eu falei que a campanha vai acabar quando eu pegar os elfos nobres e os anões. A Bretonha já foi, o Mazdamund já foi. Então a gente tem todas as facções principais praticamente. Só falta o Tyrion e os anões de caras da Carac. E aí a Order Tide vai estar quebrada. Sem Order Tide é o caos. É, ele não caiu na emboscada. Porque a emboscada falhou. Mas de boa, vamos lá bater no Eutárion. Beleza. Tem a irmã de Avelorn lá para dar e vender. É só mostrar a unidade aqui para quem não conhece. Essa aqui é a carruagem voadora lá do... Dos elfos nobres. Existe na lore essa bagaça aqui. Basicamente puxada por uma águia. Uma carruagem que fica flutuando aqui. Planando, né? Não flutuando. Mas melhor dizer. Ela tem aqui um lança-serta e desgarrar a águia na sua frente. Alguns arqueiros na parte de trás. E ela é bem interessante. E se você colocar ela melee. Vai ter a força de uma grande águia praticamente. Fora que os caras ficam atirando, né? Enquanto você está... É... Indo para cima deles. Estão indo para cima também porque eles têm arqueiro. Não adianta a gente ficar parado aqui. Tramble, mortals! Não adianta a gente ficar parado aqui. Durgos da glória personal! Para os caras! Não adianta a gente ficar parado aqui. Mande flechas imediatamente. Durgos! O que você vai dar a sua? Ponto! Não adianta a gente ficar parado aqui. Mande flecha! Não adianta a gente ficar parado aqui. Aí eles vão chegar... Não vai chegar... Não vai mudar... Não vai passar! Não vai segurar aqui! Outra! Para a gente é Morre Gigante aqui, velho! Eu vou voltar a ver em quem né? O general que não aguenta dois tapas Level baixo Aqui foi pego Pega esses caras aqui Puxa P CF Anywho Voilce Puxa Passo Sa pizza De elo O que é isso? Willem! Lá pra os aleijos! Corro! Então seja! Lá pra ele! Lá pra os maus! Corro! Lá pra todos! Lá pra os negros! Lá pra os maus da guerra! Veja como você! Caos 4! Reveal! É hora de despoilar! Prontos! Veja os guerreiros! Não vai ajudar vocês a perseguir essa galera aí não, vocês não vão alcançar mais nem se vocês quiserem! Perceba! Meu Deus se chama! Correndo! Chaos Knights! Todos os guerreiros despoilaram! Chaos Knights! Jesus! Seja sua placa! Feche-os! Aposto que você queria estar com a espada de Candy que você me deu, né Otário? Tenho certeza! Mas presente se dado, presente se dado não se devolve. Essa frase não é assim. Enfim... Nosso devolve o presente. Basicamente é isso que eu queria falar. O que vocês conseguirem matar o deserto do Deere já tá bom pra mim, velho. Porque tem bastante elite aqui, velho. Pode ser, cavalo dado nos seus olhos dentes. Pode ser! Correndo! Chaos Knights! Chaos Knights! Chaos Knights! Even Unbound! Seja sua placa! Pode acelerar aí, os voadores não tem como perseguir, né? Infelizmente. Um... Bum, 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 bum... Beleza! Vai ter alguém Ganhamos o de Cipabrumas aqui Com o obstinado defensor derrotado Ultuan está exposta, derrotou Eutaren o Casburro Essência, ataques à distância, mais 10% Atributo, defesa contra investidas de unidades grandes Esse cara alcança minha cidade? Não, ele vai colonizar a Angeal Parabéns, você perdeu metade do seu exército Inteiro pra pegar uma cidade que eu vou pegar Agora porque você se matou Mas aí como morre O Capitão Gelado nos quadrinhos Eu não lembro dele morrer não Flash eu larguei na quarta temporada Eu não aguentei A primeira é bem interessante Eu sei que é uma série O orçamento costuma ser baixo, mas a primeira ainda assim É bem interessante, o cara que faz o Flash Reverso é incrível Mas A história vai ficando Muito ruim É porque essas séries da CW O problema que elas tem é que é muito longa É 23 episódios Que é tipo 15 de enrolação E 8 de trama Que realmente tem uma história legal Esse negócio de casa da semana É a morte de toda série de herói pra mim Ele sempre volta Ele nunca deixa de desistir Flash sem Flash Reverso É tipo Superman sem Lex Luthor Batman sem Coringa Ele sempre dá um jeito de voltar Por mais absurdo que tenha sido a morte dele Acabei com toda minha água já Nem uma hora de live Mais uma série que eu tava gostando bastante Era do Monso do Pântano Que tava lançando na... Não sei se era na HBO Max Só que acabou que essa série não foi pra frente Que falaram que gastavam muito na série Não tinha atribuição suficiente De dinheiro Mas meu, a série era fantástica O visual do Monso do Pântano, cara Era surreal O Monso do Pântano, né? Do Avertigo É bem legal, mano A história dele Ia ter uma série do Sandman também aí Mas parece que já... Já tá tudo enrolado também Não sabe se vai pra frente Se vai acontecer Mas a série do Sandman Tinha um potencial do caramba, velho Do quesito filosófico da coisa Porque o Sandman é muito filosófico Ele gosta de filosofar sobre a vida É, a Vertigo é uma empresa Que foi comprada pela DC, né? Basicamente Então a série do Constantine Ela era muito boa também, velho A primeira temporada dela é incrível Uma pena que não foi pra frente Porque o cara que fez o Constantine, velho Na série Ele é muito bom, velho Muito O cara encarnou o personagem, velho Ele é muito bom, velho A Fístula da Espada A espada está minando o seu livre-arbítrio? A força que você possui é absoluta E se compara dos deuses Mas seu ânimo está sempre soturno Os aliados perdem confiança E os seguidores planejam o regicídio O seu reino é feito de terras mortas E um povo que repudia o próprio soberano Você é capaz de desistir desse poder Para governar o mundo? Sim Obrigado por perguntar Espada de Kane dominante O portador da espada de Kane É o guerreiro supremo A quem ninguém ousa desafiar Seja aliado ou inimigo Ajoelhem-se Estamos sinistros Nós vamos ficar um turno Sem ser sinistros Porque, né? Tem que trocar a espada aí Para com qualidade melhor Aqui Coloca você Coloca você na Manticora também Porque a Manticora tem ataque de veneno Depois Combina bem com a temática de Nurgoy Qualquer coisa tem veneno Boa tarde, senhor Tudo bem? Tá o cara Adrien pelo visto Tá aqui, né? O exército dele tá fortinha É sem problema Exército aqui do Alastar Eu vou sovar Só porque eu tô com medo Do Kiko vai morrer aqui Mesmo contando 90% praticamente Tá, suave A bait do portal Funcionou muito bem Para eles Aí a Tileia provavelmente vai querer pegar o Portelistor É caminho a passos pequenos aqui, né Pra ter que tomar cuidado Com o que tá acontecendo Hum... É aqui com esse exército do Arbal Atacar todo o resto sozinho Levemente complicado Tem que ter 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 essa volta aqui nos territórios vampíricos Daqui a pouco esses vampíricos não declaram a guerra na gente Pode esperar O Alastar eu acho que tem É engraçado você The Empire Tadinha The Empire Fala de novo pra mim Fala de novo The Empire, por favor Rapidinho, só pra ver se eu entendi direito o que você falou aí Já era. Eu adoraria mandar eles passar ele para dar uma força ali em cima, mas estamos deveros ocupados. A gente alcança a montanha dos Abutri já, então vamos embora. Eu vou continuar. Eu vou continuar, Sr. Marcos. Você pode colocar... o que é isso? Valedus. Fiel corseu de I-Code, Valedus o acompanhou durante as aventuras de I-Code e continuará a fazê-lo. Agora só falta o crescimento para construir o negócio dos Escolhidos, que vai demorar acho que um turno. Eu trago a mudança... ... na luta. Vem cá, meu amiguinho, eu preciso ver o que está acontecendo aqui. Vem cá. Nunca parar. Nunca parar. É isso que está acontecendo aqui, né? É isso que vem. Tanto que a gente não está com atrição ainda, vamos seguindo ao vórtice. Daqui a pouco o Marquiv declara a ganhar a gente também porque vai começar o dia a gente, em casa das espadas. Mas vamos seguir a nossa viagem de Pirados Caribe. Vamos pela casa da Bretonha, porque a gente toma menos atrição pelo caminho. Minhas poderes ruínas! Se os elfos atacar a gente, a gente consegue bater neles, tem bastante cavalaria. Se eles não atacar, eu ataco eles no próximo turno. Só quero tirar esses exércitos daqui antes da gente subir aqui e limpar essa galera aqui. Embora o Holtuk a gente vai me ajudar a fazer isso também. Os anônimos tem uma cidade do outro lado da montanha aqui, né? Isso é um problema, né? Porque eu precisava ir ali pra impedir deles virem mexer o saco, velho. Tá, vamos de mais um exército então, né, velho? Eu acho. Quebradal aí. Perfeitamente... Perfeito esse exército aqui. Já tá até com o nome certo. Não, pegou agora amanhã não. Ah, eu vi, o Constantinete comprou além dos da manhã. E série de herói até que é interessante, viu, Meg? Tem umas boas, tipo, o Demolidor era muito boa a primeira e a segunda temporada. A segunda, no finalzinho da segunda, deu uma leve caída. Porque meteu um negócio da elétrica lá que não tinha nada a ver com a história do começo. Aí ficou uma zona do caramba. Mas o Demolidor é muito bom, velho. O que? Agora é o caos. Tá, esse exército aqui... A gente vai ter que dar um rolê pelo mar também, mas vai dar atrição por muito tempo. Então... Vem até aqui. Alguém que não foi mexido. Eu acho que é isso. Vamos confirmar o vovô do Vortex aqui de novo, velho. Porque aqui... Qualquer movimento errado é a minha morte. Eu acho que o Karaden vai preferir voltar a defender Lothern. Acho que é mais sensato dele. Então, bora. E aí, Reminaldo, beleza? Meu irmão acabou de me chamar para mostrar uma skin do Free Fire que o braço do Genos... Que é o braço do Genos do One Punch Man. Devo matá-lo? Cara, por um lado não, porque é o Genos que é bem legal. Mas aí você tem o outro lado que é Free Fire, né? Mas aí vai ser o critério. Gostei da sua fênix azul, Karadenha. Muito estilosa, velho. Ou é o Magia? Sei lá o que é isso. É Magia? Ashtari. Há um vínculo entre Ashtari e Karadenha, que remonta séculos. Nosso primeiro dia de serviço de Karadenha, na Batalha das Planícias de Finufal, Ashtari escolheu uma luta desigual com o dragão negro Korzarandar. E foi apenas a intervenção de Karadenha que resgatou a fênix no destino terrível. O cara montar numa fênix tem respeito, né, velho? Tá, se eu tentar passar correndo nesse gargalo aqui, provavelmente eles vão me acertar antes. Pequenos detalhes do mapa que me fazem gostar de Total War. Tipo esse morrinho aqui, ó. A princípio é só um morrinho, né? Mas imagina que você não consegue defender esse gargalo aqui e você precisa de um lugar mais apertado. Olha que legal aqui, ó. Você coloca uma unidade aqui, plau. Outra unidade aqui, plau. Um monte de arqueira aqui em cima e pronto, você defende morrinho, velho. Pequenos detalhes que os caras tinham que colocar nessas batalhas terrestres, velho. Que faz toda a diferença em uma batalha, seja defensiva ou atacando. Esse cara é show de bola, velho. Mais. Undivided! Eu vou tentar passar correndo com a cavalaria ali, né, pode dar muita merda, mas vambora. A gente vai dar muita merda, espero que a gente esteja aqui na frente já, esquece, esquece, recua, vamos aguardar eles aqui no lugar, eu não posso ficar com o voador moscando também porque só tem voador lá velho, vai comer meu general. Descargo que dos elfos que faz o exército do senhor, da regeneração para tudo que é árvore é muito bom, até as diguetes que é uma boss fica boa, pô as diguetes são muito boas velho, com as melhorias, gigantes, saiam daí gigantes, porque vocês estão aí. Vamos tentar passar na maciota aqui, o que foi isso, é tiro de artilharia de Zubber? Você nem é um senhor de mar, caralho, que porra é essa? Vamos passar ali para pegar o voador deles, quer dizer, artilharia. Ah, se eu tivesse conseguido passar com a cavalaria era só aqui, plau, sanduíche. Seguimos voltando. Ok, acho que já está bom para fazer um YOLO já, se bem que dá para esperar um pouquinho mais para a cavalaria conseguir cercar eles. Mas pode ir agora, eles estão vindo na loucura. Veneral também pode ir para cá. Pôs em cima dos meus caras aqui, ó. Soprim, soprrim. É, não brigue com a guarda-marinha. Premium, no fundo de ar, eles estão vindo na loucura. Passem-se. Passem-se. Lá, pocair. Anda, abençoe-se! Verão, blude! Viva, blude. Filhos! Não me perio em nós! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nós não perdemos! A Fênix que encostar nos nossos escolhidos acabou. Essa aqui já largaram a artilharia. Esses guerreiros da sombra aqui. O que é isso? Os filhos, matem eles todos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É preciso dar uma ajuda pra minha cavalaria ali. Mas tá meio difícil no momento. Tá apanhando pros príncipes de garcões aqui no meio. Acho que os filhos agaparam bastante eles aqui. Vem pra cá vocês. Vem pra cá vocês. Vem pra cá! Vou esperar que a Fenythe atrapalhe vocês de novo... Espero que vocês não sejam melhorar por causa de pouca vida... E está bom para vocês... Essa aqui... Tira a armadura e a velocidade dos caras em volta... A benção de Nurgle... Apenas que os caras estão se desmolados... Apenas que os caras estão se desmolados... Seis de sangue... Nome de Ultima... Chaos... Chaos... Obligue-los... Apenas que os caras estão se desmolando... Apenas que os caras estão se desmolando... Chaos... Chaos... Apenas que os caras estão se desmolando... Apenas que os caras estão se desmolando... Chaos... Apenas que os caras estão se desmolando... Apenas que os caras estão se desmolando... Mas Fendent Arcana é inabalável? Não sabia não Escolhidos de Alabarda, por favor, marcar presença em cima do Karadgen ali Toda a galera que fugiu está desse lado aqui Então, Martela, Martela, Martelo, Martelão Levante a mãozinha da palma da mão É um bonde do anão O que desejaram os deuses? Kale-Night Ah! Preciso de ruínas! Vem! Vem! Kale-Night É hora de despojar Isso aí! Pousa ou recua Pousa ou recua Pousa ou recua É com você Vem! Tá aí o negócio que eu queria tirar do jogo, velho Pra mim... Não deveria existir esse negócio, velho Se a Maca quiser ter 40 voadores na campanha Que tenha... Ai, caralho! Ai, caralho! Não era pra você estar aí! Não era pra você estar aí! Não era pra você estar... Morreu Por que você veio pra cá? Você estava brincando com a galera lá atrás, mano Adeus! Adeus! Mas a dor de reis! Foi bom te conhecer! Tá! Corra! Corra! Corra para longe! Não precisa nem acelerar, viu? Tá vivo! Tá vivo! Por favor, amontoar esse cara aqui, por favor! Sai correndo, meu filho Deixa fugir, não! 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 Acabou! Um bichinho difícil de morrer, velho Ainda explodiu Se Killem! 现在 começamos com никаких Maisaves Baixão Começamos! Manx Turet iks Tort Was Ten São Tem abandonos